Nós não podemos estar a formar em circuito fechado, nós estamos a doutorar pessoas que não podem continuar e não há espaço para todas dentro das universidades e dos centros de investigação, elas têm que ir para o mercado, têm que dinamizar a economia, ir para as empresas, mas uma das formas que nós adotámos, que iniciámos este ano e que vamos dar seguimento é, na área das bolsas de doutoramento nós temos uma meta que é até 2027, nós temos que ter 50 das novas bolsas de doutoramento que vamos dar através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, sejam em ambiente não académico, ou seja, os doutorandos, os futuros doutores vão ser já formados em ambientes não académicos, ou seja, dentro de empresas, até nas áreas governativas, portanto isso é uma das apostas que nós estamos já a fazer, 50% das novas bolsas de doutoramento têm que ser feitas em ambiente não académico.